Música No dia 4 de outubro aconteceu no Recreio dos Bandeirantes o Ironman Rio de Janeiro 70.3, disputa válida pelo ranking do circuito mundial O dia nublado, temperatura amena e uma leve chuva em alguns trechos ajudaram os atletas, diminuindo o desgaste físico mas exigiram concentração e destreza extra, devido a muitos trechos estarem escorregadios Música Os brasileiros Santiago Ascenso e Mariana Borges venceram a prova na categoria Elite Esse é o primeiro tipo de evento aqui na cidade do Rio de Janeiro, essa modalidade, né? É, eu acho que um evento desse porte é o primeiro Já tivemos diversos outros triatlon aqui, que na verdade é o berço do triatlon brasileiro acho que tudo surgiu aqui, lá no final da década de 70, né? E é muito bom ter uma prova de nível internacional aqui de novo na cidade assim, aqui o recreio é um lugar fantástico, lindo eu acho que tem tudo para a prova vingar e crescer cada vez mais O trepo, o preparo, o treinamento, o que que envolve hoje em dia para o cara chegar a essa condição de ser um super atleta, hein? É, não, se a gente falar de nível profissional isso aí envolve 30 horas de treino semanal entre ciclismo, natação, corrida, fortalecimento, alongamento, massagem então a gente tem que ter uma dedicação realmente quase que exclusiva para isso são... o equivalente é uma pessoa que trabalha no escritório, no banco em qualquer lugar aí suas 8 horas por dia é o triatleta treinando, se preparando para um evento desse porte Caraca, foi duro porque a Carol, ela corre muito melhor que eu então a minha tática foi nadar o melhor que eu podia e 100% na bike, tinha que abrir eu acho que uns 8 minutos para cima para garantir a corrida e aí eu acho que eu abri esses 8 minutos no final ela estava me buscando mas aí eu dei uma apertadinha e deu tudo certo O que que significa ser uma super mulher? Pô, é uma satisfação, né? É poder viver do que... fazendo o que eu mais amo que é fazer triatlon, não só treinando como passando também para os meus alunos que eu também sou treinadora, então é muito bom poder fazer o que a gente ama, né? Agora a última, isso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, o que que você acha? Caraca, melhor ainda, né? A casa do triatlon, cidade maravilhosa, acho que a minha primeira vitória não podia ser num lugar mais especial O coordenador da prova e autoridades falaram da importância da estreia do Ironman na cidade maravilhosa A gente acaba fazendo um Ironman junto na organização, né? Então a gente tem mais ou menos 400 pessoas envolvidas aqui no projeto de staffs, de voluntários, de coordenadores Então a gente tem pessoas que trabalham durante seis meses para a prova acontecer Então é uma complexidade grande, mas a gente entende e acha que vale muito a pena O Ironman é um dos eventos esportivos mais fortes, mais famosos em todo o mundo Exemplo de superação, de garra, de dedicação E é muito bom esse evento estar chegando e eu acho que vai chegar para ficar no calendário da cidade Não é um evento simples, você tem que fazer interdições de trânsito É que mexem no dia a dia da vida do bairro Mas o Rio de Janeiro é uma cidade internacional, cidade olímpica E tem que se acostumar com esse tipo de evento E é bom que integra os atletas e a população Eu acho que está de parabéns a organização Bem, o Ironman é um evento super consolidado no Brasil e no mundo, né? Talvez a gente possa colocar o Ironman como a principal prova de triatlon do Brasil E patrocinar um evento desse tipo, para nós é super rico Poder falar com triatleta, poder ver esse povo se envolvendo com o esporte Talvez é um dos poucos eventos de triatlon, de corrida do Brasil que tem público assistindo, né? Então isso gera muito engajamento E para nós, como marca, falar muito próximo desse público é importante Então para nós o saldo é muito positivo A Prefeitura, o Governo do Estado, em parceria, consegue realizar eventos como esse A Secretaria Estadual é muito feliz, foi muito feliz De ter, através da Lei de Incentivo ao Esporte, incentivado esse evento E a Oi e a LG conseguiram patrocinar o evento Então é uma parceria, Governo, Oi e a LG E é o apoio da Prefeitura na logística da competição Então é parabenizar a Latim Esporte Parabenizar todos os envolvidos E parabenizar principalmente os atletas Que abrilhantaram esse grande evento Que só ocorreu em Florianópolis E em Brasília, agora também no Rio E nós temos o sonho de trazer o maior Ironman do mundo para cá também Que é aquele do Havaí, não é isso? Exatamente, nós queremos fazer na região dos lagos Nas cidades da região dos lagos Fazendo a maior competição que um homem pode fazer no mundo O Rio de Janeiro já vem de uma expertise dos grandes eventos Já realizou a Jornada Mundial de Juventude Copa das Confederações Copa do Mundo E isso tem servido de um aprendizado Também para as Olimpíadas A equipe toda do Rio de Janeiro Da Prefeitura do Rio de Janeiro Está com expertise E não vai ser sucesso total agora nas Olimpíadas também Mais um evento de sucesso Mais um evento de sucesso Vindo dessa semana agora de Rock in Rio E a ideia dessa gestão do Prefeito Eduardo Paes É fazer com que esses eventos se consolidem na cidade do Rio de Janeiro O Ironman com certeza Daqui para frente vai fazer parte do calendário De eventos na cidade do Rio de Janeiro Rock, 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 Rock A CIDADE NO BRASIL